O tempo perdido Agora não adianta mais. O tempo perdido não pode ser recuperado. Eu não tenho nada que te perdoar. Ano após ano, você fez questão de destruir qualquer carinho que eu tenho com você. Eu lembro. Eu lembro que eu tinha medo, quando eu estava no meu quarto, de você abrir a porta e simplesmente me bater, que é o que você sempre fez. Amor. Que tipo de amor é esse? Como o amor pode sobreviver com tanto medo e dor, hein? Olha, não me venha pedir perdão. Eu não te quero mal, mas também quero que você viva a sua velhice sozinho, longe de mim. Para mim, você é só um exemplo de um péssimo pai. E só isso. Não te quero mais. Não te quero mais. Legenda Adriana Zanotto